Venha descobrir como é genial Consertar aquilo que não tá legal Aprenda do amor e das coisas do céu Com a turma toda da Tia Cecel Cecel, Cecel, finalmente o progresso chegou na nossa cidade Olha só, vão construir um shopping Como é? Como é? Ué, cadê Cecel, gente? Vovó, será que isso é mesmo verdade? É, menina, olha só o que tá dizendo Que vão construir mesmo aqui um shopping Vejam, vejam só, olha Sinistro! Tá, pode pegar Aqui tá dizendo que em breve será construído um shopping em 90 dias Isso dá... Dez meses inteiros Aff, que demora Claro que não 90 dias são só 3 meses O que é muito pouco E um shopping é enorme Hum, sei não, isso tá muito estranho, gente Ai, que menina ingênua Olha, fique você sabendo que o nosso bairro é de altíssimo nível, viu? E dá muito bem conta de um shopping de luxo Mas, vovó Eu já amei a ideia Imagina só Aqueles brinquedões Com aquelas em cima de bolinhas Grandescas E aquelas camas elásticas Vai ser top Agora imagina Uma pista de boliche Vai ser sinistro Ai, a vovó princesa que existe em mim já tá até imaginando assim Um monte de lojinhas pra fazer minhas comprinhas Ai, um chá da tarde Ah, vai dizer que você não quer também, menina? Hã? Tá bom Ai, eu não vou mentir que eu amo cheirinho de roupa nova Shopping! 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 Diga não a esse tal progresso! Shopping não é sucesso! Diga não a esse tal progresso! Shopping não é sucesso! Diga não a esse... Ei, eu posso saber o que tá acontecendo aqui? Ai, finalmente alguém pra entender esse meu desassossego Entender o que, rapaz? Que eu saiba, você tinha que tá lá na portaria Não fazendo essa barulheira aqui no pátio, não Eu, hein? Olha aí Shopping? Tô fora! Ai, tinha que ser do contra mesmo! O que tem de ruim no shopping? Deveria ser exatamente o contrário, Lelê O que um shopping na verdade tem de bom? Será que a gente vai ter que falar tudo o que tem lá? Não quer dizer que essa confusão toda é só por causa do shopping, gente? Ai, seu Ronilson Olha, eles alegam modernidade, progresso, coisas boas e novas Mas, na verdade, eles são fascínoras Eles ficam destruindo os nossos rios, as nossas matas, os nossos mangues Eles destruem tudo! É, fundamento até que tem Ah, tá vindo? Eis a lucidez da creta Não quer dizer, entrape da final Ô amiga, você concorda com esses traga prazeres? Vovó, eu tô sabendo dessa história de shopping só agora Mas que essas obras grandiosas acabam afetando o meio ambiente? Ah, isso é verdade Bom, isso a gente vai ficar sabendo amanhã, hein? Ó A construtora agendou uma reunião com todo mundo do condomínio Bom, silêncio, não é? Olha, eu já esperava que esse assunto fosse trazer certo nível de confusão Portanto, senhores, queiram por utiliza sanar as nossas dúvidas Eu confesso que tá tudo muito nebuloso em volta dessa proposta aí Ora, mas certamente este shopping será o mais moderno da cidade Não, da cidade não Da região Ou melhor, do estado Certamente um destaque nacional Ora essa, nem eu seria tão soberbo Tá insinuando que nos falta pedigree? Ô dona Lourdes, a senhora acha mesmo que tudo isso é verdade? Isso quer dizer que levaria pelo menos oito vezes o tempo O que ele está querendo dizer é que Vamos começar com uma parte da obra Mas logo, logo avançaremos para a magnitude Algo nunca antes visto Com isso, ele quer dizer que precisa do terreno aqui de vocês Uma parte do terreno Cederam uma parte dos girassóis Certamente isso nos organizaria muito como condomínio, mas... Tiraria toda a nossa privacidade E a nossa piscina É, e nos tornaria canarinhos Canarinhos não, é Abúteres capitalistas É É, pensando bem... Ah, Fih, acho que tô fora Bom, eu acho que a decisão é anânime, né? Mas, mesmo assim, vamos fazer uma votação Aqueles que não estão de acordo em vendermos parte do condomínio em prol do shopping Levantem a mão direita Então está decidido No que depender de nós, não vai ter shopping E pide papo É isso aí, vamos embora, gente Não falta um monte Vamos, vamos, vamos Vai, vai, vai Tá decidido Tá decidido É, tem só puleu Ah, se pelo menos alguém tivesse inteligência suficiente para enxergar o potencial deste belo lugar Eu ainda estou aqui Vovó, eu prometi que ia lavar os pratos para a senhora e aproveita Não, você tá cheio de coisa para fazer na oficina, não precisa Não, vovó, não é problema nenhum Tem coisa para você fazer na oficina Olha lá como tá cheio Não, pode deixar Ah, vovó, tem certeza Tem certeza Tem certeza, pode ir, amiga Obrigada, viu? Atenção Código 888 Barra limpa Podem sair Vem Quem é isso? Com licença Muito bem, dona Ludes A senhora tomou uma decisão muito salida Em suas mãos está o progresso dos girassóis Ah, conta, conta mais, conta mais que eu estou todo ouvidos para vocês, viu? Não é bem assim, não, porque... Não, o que ele quer dizer é que não tem do que se preocupar O shopping terá 300 lojas É lógico que cada morador terá um percentual de lucro, já que estão abdicando... Do condomínio Uma parte, ele quis dizer Ah, sim Bom, bom, então é muito fácil Se são 30 casas, incluindo aquela que está vazia Bom, e o shopping são 300 lojas, né? É muito simples essa conta Fica 10 lojas para cada morador Ai, eu vou querer um salão de beleza Uma loja de sapatos e uma loja de caticoisa Ah, dona Lúcia A gente pode ter tudo o que quiser nesta vida Olha, pode passar para cá Pois eu digo sim Aqui, aqui Ao progresso, viu menino? Aqui, mas veja bem, dona Lúcia Nos registros consta que a senhora é proprietária de apenas 3% do condomínio? É, exatamente, a casa é pequena, mas é minha, viu? Ah, veja bem, é que para começarmos a construção do shopping Nós precisaremos de pelo menos 80% de aceitação dos moradores Ah, tá, entendi Ah, mas fica tranquilo, isso vai ser fácil É, pode deixar que a vovó Lourdes aqui resolve tudo para vocês É, eu vou conversar com todo mundo, vai ser fácil Eu já estou até imaginando assim, o shopping Ai, eu acho que eu nunca falei isso, mas eu amei me mudar para cá Ai, eu te entendo, Loulê Já faz alguns anos que eu cheguei aqui, mas não existe condomínio melhor no mundo Bem, eu sempre morei aqui Pelo menos que eu me lembre, aqui é uma sinistrão É, eu acho que seria bem estranho mesmo perder uma parte do condomínio para a construção do shopping É verdade, nem ia dar para a gente ficar sentada assim, de repente a gente tá É, nem ia ter mais onde brincar Ai, mas que bobagem Vovó? A senhora estava ouvindo a nossa conversa, né? Ah, foi assim sem querer Viu, menina? E achei tolice É, olha só que oportunidade grande que estamos tendo Poderíamos brincar em todos os brinquedos do shopping Em todos os videojames A hora que entendêssemos que queríamos Será, vovó? Ai, mesmo que fosse, né JP? Não seria mais como isso daqui Sei lá, ia ter tanta criança bagunçando que eu ia ser só mais uma Com quem o seu roninho só ia encrencar? Ah, não, 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 não é possível Que eu vou ter que tirar a cera dos meus ouvidos Vocês estão recusando de serem donos de um shopping novinho em folha Só pra não perder as multinhas do chato Nilson? Sim Ó, gente, eu não tô falando meramente clientes, não Eu estou falando donos Donos! Anil, criouça Vério, você tinha razão Esses dados todos aqui comprovam isso É, eu te disse, Marcel Eu não sou lunático, não Os danos causados por essas construções aí no ambiente São irreversíveis, irreparáveis A mata e os rios acabam perdendo seu espaço Na verdade, todos nós perdemos com isso É, justamente A gente precisa das matas, né, pra gerar o ar puro Pra gente respirar Precisa dos rios, dos lagos aí pra gente ter uma água limpa Pra nossa higiene, pro nosso consumo Se continuarmos assim Um dia a gente vai parar assim, Senhor Venham, venham todos Não percam, venham ver as falcatruas da indústria imobiliária Sim, sim, eles estão destruindo os nossos mares Os nossos verdes, as nossas vidas estão destruindo tudo Venham, venham, vocês não podem perder isso, venham Vem, venham, venham, não deixem de vir, vem, venham É, é, como eu tava dizendo, eles são fascínoras Eles são fascínoras, é, é, é E eles estão destruindo o nosso verde, os nossos bares Eu preciso tomar decisões drásticas É, como que eu vou convencer todo mundo Se eu tenho aqueles traga-prazeres lutando contra Ai, pensa, Lourdes, pensa Se bem que o construtor falou que eu preciso de 80% de aprovação É, e aí eu preciso dessa assinatura Mas eu não preciso que todo mundo assine Eu preciso que apenas um, exclusivamente uma pessoa em específico assine Hum, eu acho que eu já sei como eu vou conseguir isso Com essa confusão toda de construtora, eu até esqueci do meu serviço Deixa eu ver aqui Peraí Tá faltando as multas aqui pro chefinho assinar Ah, essa minha cabeça Deixa eu ali buscar Ai, seu Ronilson Ai, ele precisa assinar logo esse contrato Porque, afinal, ele é o dono do condomínio todo Ai... Ai, mas ele nunca vai assinar logo, pai Peraí O que que é isso aqui? O que é isso aqui? Ah... A gente acredita Em milagre De verdade É bom é ter poder Assim, poder Poder Eu tá aqui Ok, pronto, agora tá tudo aqui. Ai, olha só, eu tô ficando cansado de dizer pra você que não adianta ficar insistindo nisso, hein, minha filha. Como é que é? Não. Na hora, não, é não, né? Terminante, terminantemente, não. Quê? Olha aqui, moça. Ronilson Heitor Peixoto nunca volta atrás, tá me ouvindo? Como é que é? Olha, você não ouse me colocar pra ficar ouvindo aquela musiquinha, hein? E nem deixa o telefone mudo. Ei, 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 parem! Parem com isso, o que vocês estão fazendo? Ei, peraí, volta aqui, onde você vai com a planta? Essa planta, moça, não vai gostar nada disso. O que aconteceu? O que aconteceu? Olha o que aconteceu! O que é isso? O que vocês estão fazendo aqui? Tem! Que talizou você? Tem! 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 Oh, que bela manhã para novas obras! Você! O que é isso? Ordem de despejo? A todos os moradores? Vocês têm 48 horas para deixar as suas casas! Como é que é? Escute aqui, senhor, o senhor não estava presente na reunião de ontem, não? Nós todos aqui concordamos que não iríamos vender nada do condomínio para este shopping! E não venderam mesmo! Ah, então o X vem daqui, né? É! Ao invés de vender, vocês doaram! O que? Como é que? É? Sai! Nossa! Mas, peraí, tá escrito aqui que eu, o Nilson Heitor Peixoto, aceito a indicar da minha área do condomínio Giraçóis em prol da construção no shopping! Ora, mas eu sou o dono deste lugar? Oi! Justamente! E como o senhor assinou, é isso? É o fim! Nossa! Não! Mas eu jamais assinaria isso! Eu vou até... Não! 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 Cecil! Eles me enganaram, Cecil! Dona Lourdes, isso tudo foi assim, acima de qualquer coisa errada que a senhora já tenha feito, sabe? E agora, vovó, a gente tá sem casa, sem trabalho e o pior de tudo, sem dinheiro nenhum! Ai, o que que a senhora fez? Ai, Cecil! Me ajuda a consertar isso, Cecil! Sinto muito, dona Lourdes, sinto muito, mas não tem solução! A senhora tá me entendendo? Não tem solução! É o seguinte, vovó, vai pra tua casa, arruma as suas coisas, arruma tudo que a senhora tem, porque a gente tem pouco tempo! Eu vou sentir muita falta nesse lugar! Ai, tem que ter um jeito! O Girações não pode simplesmente acabar! Que vacilo da vovó ser encarnada assim! E do Silvério também, que fez as coisas sem ver! Ah, e do seu Ronilson também, que assinou aquela papelada sem nem ter visto pelo menos! Vocês já sabem onde vão morar? Espera! Morar? Morar... Morar... Isso parece com... Já sei! Como a gente não pensou nisso antes! Pensou em que, Lelê? Orar! Orar! A gente não orou! Mas, Lelê, o que que isso vai ajudar? Todos os moradores já organizaram as coisas pra sair daqui! E os trabalhadores já invadiram a área! Vamos orar por um milagre, Lelê! A Antícia Céu nos ensinou a buscar a Deus! Mesmo quando parece impossível! Será? Eu tenho fé! E vocês? Tchau, vamos lá! Oi, Deus! Sou eu aqui de novo! Ah, é... Fica tranquilo que dessa vez eu não quero pedir presente adiantado do ano que vem não, tá? O que ela quis dizer é que a gente tá sem saída, Deus! A gente não sabe o que fazer! Então, a gente resolveu te pedir ajuda! A gente não quer sair daqui mesmo, Deus! Se o senhor puder dar um jeitinho nisso, ia ser muito legal! A gente não pede nada pro senhor até mês que vem! Ou, pelo menos a gente tenta, né? Por favor, sim! Liga pra ela não, Deus! É que ela quer mesmo isso! Quer dizer, todos nós, né? Então, se puder, atende o nosso pedido, vai! Por favor, sim! Em nome de Jesus! Amém! Amém! Ai, tia, a gente vai sentir tanta sua falta! Oh, minhas crianças! Minhas eternas crianças! Parece que foi ontem que eu cheguei nesse condomínio! Pra mim, a senhora sempre esteve aqui, tia! Não, JP! Quando eu cheguei aqui, você só tinha sete anos, meu filho! Vinha pulando, correndo, sapeca que só! Você gostava tanto de ouvir minhas histórias, minhas músicas, né? Todos nós, né, tia? Eu nunca mais vou morar em um lugar tão legal assim! Tchau! 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 Isso não é desculpa! Estamos todos despejados. Mais uma vez, a oligarquia venceu o proletariado. Eu não sei que povoado que é esse! Mas pra lá eu não vou! Gertrudes! Gertrudes! Gertrudes, cadê você? Gertrudes! 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 Me dá! Me dá! Não tinha mesmo que terminar assim. Gente, esse não precisa ser o final da nossa história. Vou fazer o seguinte. Todo mundo pensando pra cima, pra cima, pra cima. E quem sabe a gente pode se reencontrar por aí. Mariette, né, Maritela? Eu sou um bom dirigente. Eu sou um milagre. Seu vigilante? Ora, se o senhor veio aqui me entregar uma multa por causa de alguma irregularidade... Pode tirar o cavalinho da chuva, tá? Eu... Eu já não sou mais responsável, pelo meu Deus! Muito pelo contrário! 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 O que que é isso? Peraí! Um minar de proibição de construção! Mas como assim? Como assim? Como assim? Como assim? Como assim? Como assim? Graças às manifestações, nós tivemos que investigar a construtora. E aí, percebemos que eles queriam destruir a mata que fica no território dos girassóis. O que é terminantemente proibido, não é mesmo? Afinal de contas, resta a reserva. Conta com espécies em extinção! Muito bem falado, seu servidor! Então, eu tava feliz e eu tava certo o tempo todo! Eu sempre falei que esse menino aqui é muito sábio! Incompreendente! Vem que acabou! Então, quer dizer que a gente não precisa deixar os girassóis muito mais? Bem que a Lelê tava certa! Como assim? É que ela falou que se a gente orasse com muita fé, nada seria impossível pra Deus! E ele fez um milagre! Um milagre! Se você foi longe da luz, deixou de andar com Jesus, Não pense que é o fim, Cristo é luz, confie em mim! Volte já e peça poder, poder pra falar e viver! Seu mundo irá mudar, se deixar Cristo lutar! Se a gente acreditar em milagre, o mundo irá mudar de verdade! Ter fé é ter poder, pra ser e não pra ter, pra ser de Jesus! É chegada a hora tão sofrida, E que verei nos olhos dos meus amigos a dor da despedida, Mas eu confio no Deus do infalível, Porque se o mundo diz que não dá, eu digo que tem o Deus do impossível! E tu, que com esses olhos vi a verdade? Agora eu te pergunto, acredita em milagre? Tchau, 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 tchau! Tchau.